Submersível de Transporte SEAL, SDV, da Marinha Americana. O Submersível de Transporte, conhecido como SEAL Delivery Vehicle, SDV, é um tipo de veículo de transporte de operadores táticos aquáticos dos Navy SEALs da Marinha Americana, bem como transporta equipamentos para missões e operações especiais que os marinheiros estão incumbidos. A criação dos submersíveis teve origem na Primeira Guerra Mundial pelos italianos, que inventaram uma espécie de canoa submersível para operações secretas e, posteriormente, já na Segunda Guerra Mundial, essa canoa foi aprimorada e passou a ser chamada de Torpedo de Marcha Lenta. Com as descobertas das operações secretas italianas, os britânicos resolveram aprimorar o equipamento, desenvolvendo então a canoa submersível motorizada, mas nunca foi utilizada em operações de combate. Após o fim da guerra, o equipamento foi aprimorado pelos Estados Unidos. em 1947, criaram o submarino ou submersível One Man, que eram veículos transportadores motorizados, usados pelas equipes de demolição subaquática SEALs, os UDTs. No entanto, problemas foram surgindo e houve a necessidade de melhorias. Assim, diversas equipes UDTs continuaram ao longo de anos o aprimoramento do veículo, surgindo diversos modelos, como os Mark V e Mark VI. Entre 1967 e 1972, os demolidores testaram um novo submersível, o SDV Mark VII, e finalmente foi bem aceito e implantado em junho de 1972. Na ocasião, o Mark VII poderia transportar três SEALs, mais um piloto sentado. Tinha um casco feito de fibra de vidro e metais não ferrosos para impedir a detecção, e era alimentado por uma bateria de prata-zinco ligada a um motor elétrico. A fim de melhorar e expandir ainda mais as capacidades das equipes UDTs, foi desenvolvido em 1975 o SDV Mark VIII, e a partir de 1983 passou a substituir o Mark VII. Trata-se de um modelo que possui melhorias e é utilizado até o momento, sendo o SDV Mark VIII Mod 0 e o SDV Mark VIII Mod 1. O SDV, que está em serviço contínuo desde 1983, é usado principalmente para missões secretas ou clandestinas em áreas de acesso negado, aquelas mantidas por forças hostis ou onde a atividade militar atrai aviso e objeção. Geralmente, o SDV é implantado a partir de um abrigo de convé seco, um DDS, um módulo removível que pode ser anexado a um submarino ou embarcação de superfície aquática, que permite aos mergulhadores uma saída e entrada fáceis enquanto a embarcação estiver submersa, no caso de um submarino. Há relatos que podem ser lançados em uma área operacional de um Hércules C-130, quando não há tripulantes. Os SDVs levam um piloto, um copiloto e uma equipe de quatro pessoas, bem como seus equipamentos, para os objetivos da missão marítima em terra ou no mar, ou mais próximo possível do inimigo. Na atualidade, o SDV é alimentado por bateria de íons de lítio e equipado com equipamentos de propulsão, navegação, comunicação e suporte à vida. As baterias alimentam diretamente o motor elétrico que aciona a única hélice. Por serem todos elétricos e pelo tamanho pequeno, os SDVs são extremamente difíceis de serem detectados. Segundo os relatos dos demolidores HILS, andar em um SDV é como estar trancado em um pequeno caixão preto no fundo da água. Como tal, muitos HILS estão hesitantes em entrar em um SDV, e apenas 10% estão qualificados para viajar no equipamento. O Mark 8 Mod 1 é o único SDV oficialmente usado pela Marinha dos Estados Unidos e pela Marinha Real Britânica, possui 6,7 metros de comprimento, tem uma autonomia de cerca de 8 a 12 horas, dando-lhe um alcance de 28 a 33 quilômetros como equipe e alcance de 67 quilômetros sem equipe, alcançando velocidade de até 11 quilômetros por hora. O Mark 8 possui sistema de navegação inercial Doppler, sonar de alta frequência para obstáculos e minas, navegação GPS. Foi desenvolvido o SDV Mark 9, porém é um veículo muito diferente, projetado para atacar navios de superfície em vez de implantar equipe SIL em operações clandestinas. Contudo, para expandir ainda mais as capacidades SILs, o submersível avançado de transporte SIL, a SDV, foi desenvolvido para substituir os SDVs. Trata-se de um submersível maior e seco, já que o SDV é inundado e os nadadores correm expostos à água, respirando a partir do suprimento de ar comprimido do veículo ou usando seu próprio equipamento, o SCUBA, enquanto o ASDS está seco por dentro e equipado com um sistema completo de suporte de vida e ar-condicionado. Entretanto, o ASDS foi cancelado em 2009 devido a custos excedentes e a perda do protótipo em um incêndio. Atualmente, a Marinha Americana planeja para este ano substituir o SDV pelo Submarino de Combate em Água Rasa, o SWCS, que será designado SDV Mark 11. O submersível de transporte SIL, SDV, já foi utilizado em diversas guerras da atualidade, como na Guerra do Golfo, onde realizaram missões de reconhecimento e demolição de minas, e na Guerra do Iraque, sendo utilizados para proteger os terminais de petróleo e gás no mar. SIL, 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 SIL. SIL, 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 SIL. SIL, 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 SIL. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto